Essa pista é uma espada que você vai chorar, vai morrer, vai matar ou vai morrer Uou, 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 uou Eu tava executando o beat e os caras tava parando Enquanto eu tiro a câmera você só tava ali panguando Essa é a percepção que eu vivo, porque eu sou melhor Vitoriano, melhor que eu organizando Essa é a erro, eu vou te preocupando Draculá chegou aqui, já pode ir se aposentando Porque eu vou chegar no catarca e se você não responde Eu tô certeza agora você vai panguando Eu vou me aposentar aí que é ausente Vou te matar e vou ficar em casa nos meus aposentos Uou, 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 uou Sabe que a saga por aqui no Capagô foi de Palema Tava panguando, não prestando atenção Mandando a galera pra escutar e provisação Você não sabe disso, eu mando até no forro Eu organizo tudo e desorganizo a tua dor Você vai ficar em casa até nos seus aposentos Mas a diferença é que eu chego e causo minha glória Você vai ficar lá coçando o ovo parado Enquanto eu vou tá rimando e fazendo minha história Vem, sigo na pé A tua história aquela que não é com H e sim com E Vem, sigo na pé A tua história aquela que não é com H e sim com E Tu é um mitiroso Mas cê perde, com certeza não é muita Não é com H, ela é com E Minha história ela é escrita Você vai perder Eu chego aqui irmão Porque eu tô acelerando Que mata improvisação Que mata improvisação Que mata improvisação História que foi escrita A minha história ela virou bem escrita Isso que eu faço é biografia Minha rima é foda, vivo até filosofia Mas eu tô chegando aqui e essa é a minha diferença Porque enquanto aqui é com certeza o corte Essa é a diferença Porque eu sou predestinado para dentro e você é predestinado para a morte Eu sou a morte mesmo Meu chegado Porque eu subi da morte E um pique até lintanatos Isso que eu faço é que não proceder Eu tô foda, né não? Não tô no R.A.P. Vai rima, batalha! Cadê eu dar o cudo? E se destaca o que acontece aqui Batalha da Kajumaka Essa é que é a melhor rima Se destaca o que acontece aqui Batalha da Kajumaka O ou, ou, ou Batalha da Kajumaka Bata ele Tonturação de Drácula Dessa parada vai ser estaca de pente no meio Crávado na lata Isso que eu faço por aqui vai vigorar Tu quer seu Drácula vai querer sugar Aqui eu chego na conduta Tu é São Zé Paulinho E na Batalha só é o Sang-Suga Aqui nessa jogada Não quero sangue desse miserável na batalha Eu sou um coordenador, você não sabe a história Porque é minha glória, você não tem esperança Porque eu não sou vampiro, já falei que eu empalo Hoje você vai ser torturado em cima da lança Essa é a diferença, irmão, aliado Você que tá usando uma lança, rimando, parece que até que tá soldado Mas é bom, não vai chegar e não atura Que esse olhar do despedido na linguagem corporal Na linguagem você não segura Segura a linguagem Segura a linguagem Segura, eu virei até um figurante Mas o que eu faço aqui, mando no flow Tu quer ser o toque, paga de ator Mas o Dráfula chega e só tá vencendo Com certeza você perde, mano, e aqui eu sou só Sabe, você vai perder, porque eu tenho conhecimento e atentou Se é linguagem, figura, eu sou até hipérbole Hipérbole, figura de linguagem Mas o rap, por aqui, ele foi sem massagem A minha também, é isso que é a verdade Minha linguagem é linda, porque tu mando verdades Mas eu vou chegar e causar fudor Não é massagem, faz a massagem Mas eu sou boficiador Você não pega quando eu mando minha inteligência Porque eu sempre tô atacando, sempre mando as referências Ele é boficiador, aqui mando no flow E sabe por quê? Tua rima é sem xerique Tu vai levar um furacão daqui do Pink Door E eu acho que eu tô nem... Mas terminou até em você, aliado, então Sabe que você perde, porque eu vou mostrando e vou improvisar Tá vendo, você tá rimando, tá até encorrijando Realmente o que eu falei, que tem que se aposentar Fr tungado, não vai gastar Helio Hiper rugiu a saga Hipê! 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 Eu amo essa cultura, como eu amo essa cultura Grita R! Hipê! 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 Uou! 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 Eu atiro, você tá muito fraco e repetitivo Quem tá ganhando de mim é de fute, a sangue é de vampiro Mas você vai perder, é de irmão Eu vou acelerando, você vai perder Porque agora você nunca chega no classe Eu vou acelerar, mano, a danada em fase de três Se você não mata, ele é a mana, é diferente Se você não passa, não é da primeira fase Sabe qual o modo que me implou nesse momento? É porque tu faz a rodeio e perde todo o tempo E o teu sangue faz uma parada, pode ir pra E esse teu sangue, porra, tá um pouco pra lá Sabe por quê? Não dá em nada Meu sangue é de vampiro, caralho Não serve pra nada É isso que eu amo, aqui se envolve Meu sangue se doar, salva a gente no emolpe Por isso que o meu sangue aqui cê não vai tirar Com certeza, irmão, faço até informação Se eu não tenho sangue, você não vai retirar Você tem bastante, todo seu sangue hoje vai parar no chão Vai parar no chão, igual o teu talento Sabe por quê? Tu aqui, tu se quer aguentar Antes dele cair no chão, seu otário O seu talento que amorteceu a queda Mas eu já ouvi essa rima de vampiro Parece até com as trezentas vezes E você tá rimando, ainda só tá parando Deveria parar porque cê tá panguando Rimando há trezentos meses Trezentos meses, irmão, tô parar Eu canto de Recife até em Belém do Pará E a compaça Até então, cantinho, os caras lá já batem palmas E a compaça E a compaça E a compaça E a compaça Vamos pra batalhar Então Que time do